Olá gente bonita, Marilyn Manson é um cantor bastante excêntrico, praticamente dono na empresa polêmica. Até porque olha pra carinha dele né? Por causa desse jeitinho especial, muita gente se interessa pela vida do cantor desde a maquiagem até as mulheres que ele já se envolveu. Apesar de estar cercado de muita coisa estranha, ele é sempre visto com as mulheres mais lindas, famosas e talentosas. E não tô falando de rolo e pegação não, é relacionamento sério. O cerne da questão é, o que essas mulheres enxergam nele, porque daqui não dá pra ver não. Já sei, deixa o seu like porque vamos investigar isso bem de perto! Manson é mais conhecido como cantor, mas também é escritor, pintor e colecionador, com coleções que variam de lancheiras de metal a próteses médicas. Sem se contar que as coisas que ele faz são consideradas do capiroto. Bom, levando em consideração que ele é padre honorário da maior organização satânica do mundo, faz sentido. Ele admite que não é um crente fervoroso e que o convite foi apenas simbólico. Poucas pessoas sabem, mas Marilyn Manson apoia instituições de credade como a Music for Life e Little Kids Rock e também outras instituições que combatem a violência contra crianças e jovens. Tá vendo? Ele nem é tão do mal quanto parece. Aliás, tudo indica que ele é um artista muito sensível, que se esconde por trás de uma fachada um tanto quanto polêmica. Bom, falemos dos romances, porque na década de 90, Manson conheceu a atriz Rose McGowan. Ambos eram muito famosos na época e gostavam de, digamos assim, brincar com a imprensa. Nos tapetes vermelhos e festas, eles apareciam com roupas um tanto quanto bizarras e também falavam sobre sua vida íntima sem poupar detalhes. Porém, todavia, entretanto, no livro Brave escrito e publicado por Rose em 2018, ela escreve que Manson é uma alma delicada, resumindo o relacionamento que tiveram como paz. Segundo ela, era comum ver o Manson pintando aquarelas dos cachorros dela. Porém, a relação mudou depois do trágico evento numa escola em 1999, no qual os responsáveis teriam supostamente sido motivados pela música dele. Marilyn Manson recebeu uma onda de críticas negativas. De acordo com Rose, os dois ficaram extremamente afetados por essa situação, que foi uma das razões para o término deles em 2001. Logo depois, Marilyn se envolveu com a modelo, designer e dançarina Dieter Von Teese. Quatro anos depois, eles se casaram em uma cerimônia muito reservada, decorada em estilo vitoriano que aconteceu na Irlanda, no castelo do amigo e artista Gottfried Henwein. Eles foram unidos por um amigo de Manson, o diretor Alejandro Jodorowsky e entre os convidados, apareceram vários artistas, como por exemplo, Lisa Marie Presley. Foi um relacionamento cheio de amor e polêmica. Em uma entrevista para Howard Stern, Manson relembrou. Uma vez em Zurique, Dita disse o seguinte, que tal eu juntar mais duas góticas pra gente se divertir? E eu disse que sim. Eis que ela volta com duas meninas e começou a beijar uma delas, já emendando naquele negócio, sabe? Aí eu fiquei com a mais feinha e a Dita me deu um tapa. Segundo ela, era apenas pra eu assistir. Depois disso, eu decidi que não iríamos mais abrir nosso relacionamento, porque geralmente termina em lágrimas. E em 30 de dezembro de 2006, Dita pediu o divórcio, sob o motivo de diferenças irreconciliáveis. O processo do divórcio foi finalizado um ano depois, em 2007 e a modelo assumiu que o motivo principal foi a traição de Manson e a amante na época era Evan Rachel Wood, uma atriz com 19 anos na época, 18 anos mais nova que Marilyn. Depois de ser acusada como pivô da separação, a atriz justificou que estava apaixonada, dizendo que Manson era praticamente um milagre e o relacionamento era bastante caloroso e saudável. Evan apareceu no clipe Heart Shaped Glasses e Manson disse que ela era sua alma gêmea e a única mulher que realmente o entendia. Em 2008, o casal se separou para voltar um ao outro depois de alguns meses e em janeiro de 2010 anunciaram o noivado. Eventualmente, eles terminaram o relacionamento um ano depois, novamente devido a algumas diferenças. Em 2015, a atriz lembrou, eu agradeço tudo que ele me ensinou, eu só acho que não somos a melhor combinação um para o outro. Deu pra ver que o Marilyn Manson tem realmente um borogodó pra atrair muita mulher talentosa, bonita e inteligente né? Pelo visto, é mais uma beleza interior! Aliás, me diz aí o que você acha do charme do Marilyn Manson? Qual música dele você mais gosta? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso! Muito obrigado pela sua companhia e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!